Chegou pra gente aqui na loja hoje o notebook da marca Acer, cheio de problema, com muito vírus, travamento, ele tava na sua inicialização demorando muito, né? E a cliente assim pediu pra fazer um reparo nele. Então eu vou tá fazendo uma restauração nele e vou tá passando pra vocês ao mesmo tempo como é que faz corretamente essa restauração. É esse notebook aqui, pessoal, ó, esse notebook Acer que entrou na loja aqui, ó, o modelo dele, ó, um Acer Aspire 5. Nós vamos tá passando pra vocês aí tudo no passo a passo como é que a gente vai fazer a restauração dele, tá? Eu sou o Paulo Ramos, vocês estão no canal Dicas Ramutec e vamos embora para o vídeo, pessoal. Nós vamos tentar restaurar o PC, se der certo, tudo bem, se não der certo, nós vamos depois tentar fazer a restauração do sistema e também se não der certo a restauração do sistema, vamos analisar, ver se ele tem ponto de restauração criado e por último, nós vamos tentar fazer uma formatação limpa nele, tá? Mas primeiro nós temos que tentar esse espaço, restaurar o PC, depois tentar a restauração do sistema e por último, o que nos resta é a formatação dele. Então vamos embora, pessoal. Ao lado aqui do menu iniciar, vamos clicar aqui, ó, nessa caixinha de... pra pesquisar, nós vamos digitar aqui, ó, restaurar, restaurar o PC, restaurar o PC, restaurar, faltou, restaurar, faltou o R aqui, pessoal, isso aí. Vamos dar um clique aqui nesse aplicativo, restaurar o PC, configuração do sistema. Pessoal, restaurar o PC é a mesma coisa que restaurar o notebook, tá? Isso aqui é uma linguagem da informática, ele restaurou o PC, mas quer dizer também restaurar o notebook, tá? Vamos embora aqui. O que o sistema quer dizer pra gente aqui, ó? Se o seu computador não estiver funcionando bem, tá vendo o que ele diz aqui? Talvez seja melhor restaurá-lo, tá? A gente vai estar dizendo pra gente. Se o seu computador não estiver funcionando bem, talvez seja melhor restaurá-lo. Você tem que ter algum motivo pra você restaurar, tá? Você não pode restaurar o seu PC se ele estiver ainda em funcionamento legal, não, tá? Isso aqui é quando acontece algum erro dentro do seu sistema. Aí diz aqui, a restauração permite que você escolha entre manter ou remover os arquivos pessoais e em seguida reinstalo-indos. Ele diz aqui que ele manda pra gente duas funções, né? Que é manter os arquivos ou remover os arquivos pessoais. Vamos dar um clique aqui, pessoal, em começar agora. Ok. Outra coisa muito importante que as pessoas sempre me perguntam. Ramos, eu tenho dúvida em o que é restaurar o PC e o que é restauração do sistema. Essas duas coisas são completamente diferentes. Restaurar o PC, você restaura pra última data válida do sistema. Ele depois instala um sistema novo, tá? Ele vai vir manter seus arquivos ou remover seus arquivos. Essa função de restaurar o PC. Já na opção da restauração do sistema, ela restaura o seu sistema pra data no qual você escolheu. A data que você criou os pontos de restauração. Porque restaurar o PC, você só tem uma opção, restaurar o PC. Ele vai restaurar pra última data válida. Já a restauração do sistema, você cria pontos de restauração dentro do sistema. Assim você pode ter quantos pontos for necessário, tá? Eu, principalmente, no meu computador, eu devo ter três ou quatro pontos de restauração. Aí, quando der esse problema, eu posso restaurar, fazer a restauração do sistema pro ponto de restauração que eu quiser. Eu posso criar um ponto de restauração no mês de março, outro mês de junho, mês de novembro e vou fazendo, entendeu? Que quanto mais perto for também o ponto de restauração pra quando der o problema, o sistema também fica mais fácil de entender e de fazer restauração. Que às vezes também você tem um ponto de restauração de dois, três anos atrás. Aí você não consegue também fazer. Que às vezes o sistema, ele encontra um grau de dificuldade porque tá muito longe dele. Por que que às vezes é muito importante? Eu sempre faço no meu computador. Em três, em três meses, no máximo quatro, eu sempre tô fazendo um ponto de restauração. Porque o meu computador também é passivo de acontecer algum erro. Vamos embora aqui. Diz aqui, escolher uma opção? Manter meus arquivos ou remover tudo? Manter meus arquivos e informa aqui. Remover aplicativos e configurações. Mas mantenha os arquivos pessoais. Na outra aqui, remover tudo? Remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Aqui, você escolhe uma ou outra, tá? Vou botar aqui como manter meus arquivos pessoais. No decorrer, não pode ter nenhum erro. Se o sistema encontrar algum erro, ele não avança. Ele já diz que dá algum erro. Não pode fazer. Aí você tem que tentar uma outra opção. Esse computador aqui é um computador de 4 GB de memória, tá? Ele vai demorar um certo tempinho pra poder restaurar o PC. Aqui, pronto para restaurar o PC. A restauração permite restaurar as configurações padrão, manter arquivos pessoais, reinstalar o Windows a partir desse dispositivo, remover todos os app e programas. E aqui, diz aqui embaixo, pessoal, uma observação muito boa. Isso vai demorar um pouco e o computador será reiniciado, tá? Vocês vão clicar aqui em restaurar o sistema, tá? Caso dê algum erro, tá? Vocês façam essa opção aqui, ó. Vou fechar aqui. Vou digitar aqui embaixo agora, ó. Recuperação. Vem comigo, ó. Recuperação. Vocês vão dar um clique aqui nesse aplicativo do painel de controle, que vai mandar pra gente aqui, a ferramenta de recuperação avançada, tá? Ela manda pra gente aqui três opções, criar uma unidade de recuperação. Vocês leiam tudo, tá, pessoal? Vocês têm que ler pra vocês entenderem o que estão fazendo. Abrir restauração do sistema e configurar restauração do sistema. Vamos dar um clique aqui em abrir restauração do sistema. Ó, o que ele diz aqui? Restaurar arquivos e configuração do sistema. Esse computador aqui, ele não tem ponto de restauração criado, tá? Se ele tivesse, ele daria a opção aqui pra gente restaurar o PC, tá? Por que esse computador aqui não tem ponto? Porque o usuário, ele não criou o ponto de restauração. Por isso que é muito importante você fazer o ponto de restauração. Aqui, se tivesse o ponto de restauração, você clicaria aqui em avançar, em seguida avançar, vocês iam selecionar um ponto de restauração, em seguida concluir. Já esse sistema aqui, ele não tem ponto de restauração. Vou mostrar pra vocês aqui como é que cria esse ponto de restauração. Mas esse ponto de restauração tem que ser criado antes do problema, tá? Você tem que criar hoje pra, a partir de amanhã em diante, você tentar fazer a restauração do sistema pra data de hoje. Você nunca pode tentar fazer o ponto de restauração no dia em que o computador deu problema, tá? Nós estamos aqui no dia 17, criamos o ponto hoje, mas o sistema já está com problema. Então, ele não vai conseguir fazer a restauração do sistema. Aí, vocês chegam aqui do lado do menu iniciar, digitam criar ponto de restauração, ó. De restauração, tá aqui, ó. Beleza, já apareceu o aplicativo aqui em cima. Vamos dar um clique aqui em cima desse aplicativo. Aqui que nós vamos criar um ponto de restauração. O que que acontece aqui? Você pode ver que está bloqueado o acesso para criar o ponto de restauração, tá? E nem pra usar o ponto, tá vendo aqui, ó, a gente consegue. Então, vamos configurar o ponto de restauração. Vamos clicar aqui em configurar. Aqui, ó, restaurar configurações. Vamos ativar essa função de restauração. Aqui, uso de espaço em disco. Nós vamos elevar aqui a 100%. Tá? Todo disco até 100%. Vamos clicar em aplicar e clicar em ok. Então, o que nós podemos notar aqui, ó. Abriu o link para criar e para restaurar. Então, vamos aqui aprender a criar. Vamos clicar em criar. Aqui, vocês vão dar o nome, ó. Ramos, 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 20, 20, 22. Tá aí, então. Vou clicar aqui em criar o ponto de restauração, ó. Botar aqui em cima. Ponto de restauração criado com êxito. Vamos fechar. Vamos ver aqui se a gente vai dar para a gente mostrar nosso ponto de restauração. Restauração do sistema. Restaurar arquivos em configuração do sistema. Avançar. Ó, vocês podem ver aqui que o ponto foi criado hoje, ó. Dia 17. Mas esse PC, ele já está com problema. Então, eu não vou ter como restaurar. Entendeu, pessoal? Esse ponto já está criado agora. Já deveria ter um ponto de restauração dentro desse computador. Que se tivesse, era uma outra opção para poder fazer. Eu podia restaurar o PC. Se desse algum erro, teria a segunda chance. Que era a restauração do sistema. Mas aqui não tem nem como tentar fazer essa aqui. Porque ele foi feito agora, tá, pessoal? Em vídeo para vocês, ó. Vocês selecionam aqui. Cliquem em avançar. Como é que eu falei para vocês, ó. É confirmar o ponto. Vocês clicam aqui em concluir. Ó, uma vez iniciada a restauração do sistema, não pode ser interrompida. Deseja continuar? Vocês clicam em sim aqui. Que o sistema, ele vai reiniciar, pessoal. Vai fazer todo o processo sozinho. Que a possibilidade, se você tiver um ponto de restauração, a possibilidade é quase 100% de você fazer restauração do sistema. A não ser que seja um ponto de restauração do sistema bem antigo, o sistema encontrou um grau de dificuldade muito grande. Mas fora isso aí, todo o sistema que eu restaurei até hoje, todos eles foram concluídos com 100%. Ok, pessoal? Então, eu vou tentar restaurar esse PC. Se eu não conseguir, eu vou tentar formatar essa máquina aqui, tá? Então, aprendemos hoje aí a restaurar o PC, a entender, ter um entendimento aí da restauração do sistema, que não podemos fazer essa restauração nesse computador, mas aprendemos então a criar esse ponto para que no próximo problema já tenha a solução para a restauração do sistema. Então, nosso canal vai ficando por aqui, pessoal. Espero ter ajudado vocês e amanhã a gente volta. Fui, tchau, pessoal!